Oi, pessoal! Começando por aqui mais um Aliadas Fashion, lembrando que o quadro é um oferecimento de cheiro da casa. E hoje está aqui comigo a Day Estilo, a nossa colunista, que é especialista em reconexão da imagem, e a gente vai falar sobre desmistificar a paleta de cores. Tudo bem, Day? Seja bem-vinda! Tudo bem, Diana. Novamente, é um prazer estar aqui nesse programa tão incrível, alegrando aí os sábados. Day, usar ou não a paleta de cores? Então, existe uma polêmica aí, né? Eu sou apaixonada por cores, estudo muito sobre as cores, mas é preciso dizer que a paleta de cores não nos define. O que eu quero dizer com isso? Há muito tempo, o pessoal vem trazendo essa questão da paleta de cores. Ah, qual cor combina com o meu tom de pele e meu tom de cabelo. E a gente faz, então, o teste, que é a análise cromática, para saber, então, em qual paleta de cores a gente vai ficar. Porém, é só, eu costumo dizer para os meus clientes e quem eu atendo, então, que é só uma informação, é só um conhecimento, e não que você precisa ficar escrava da paleta de cores. Então, é mais sobre ter o conhecimento de qual cor vai ficar ali na paleta, mas não de ficar escravo dela. E Day, a cor, ela pode comunicar não aquilo que a pessoa deseja, né? Tem mais isso ainda. Exato. É por isso que eu costumo dizer que a paleta de cores é um complemento, né? Em todo o conjunto da consultoria de imagem. Porque mais do que a paleta de cores, são o que as cores comunicam. Que cada cor tem uma energia. E mais do que isso, não é só a cor isoladamente. E também a gente vê muito isso, um colicopia na internet, do tipo, Ah, o verde transmite esperança, por exemplo. Ok. Mas o que a gente precisa entender? Que existem vários tons de verde, e que também, ele, agregado a outra cor, comunica outra informação. Então, mais do que entender sobre cores, é entender sobre qual é a comunicação que essa cor quer passar. Pois é, e aí agora a gente está aí no outono e inverno, né? E sempre tem aquela pergunta, né? Que as pessoas fazem, levanta de manhã e está aquele dia meio nublado, meio chuvoso, Ela vai lá e coloca uma cor mais escura, ou um cinza, um bege. Ela coloca esse tom de forma inconsciente. Como é que funciona isso? Exato. É que assim, nós temos a questão da moda, né? E a moda, ela vem sempre com uma pegada dos tons daquela estação, né? Porém, a gente sabe, principalmente hoje com redes sociais, principalmente com muita aula online, né? O digital, acaba que a gente alcança várias pessoas de vários lugares do mundo. Então, não necessariamente a estação que vai estar sendo transmitida lá, é a estação que está acontecendo aqui, né? Então, a gente precisa perceber que mais importante do que transmitir a estação que a gente está, É o que a gente quer transmitir. Não adianta nada eu estar ali, né? Com as cores da estação, se aquelas cores não me valorizam, Se aquelas cores não comunicam o que eu quero comunicar, e principalmente, não conectam. E como é que tu vivencia isso, Dai, no teu dia a dia, né? Atendendo aí as tuas clientes. Tu observa, assim, que as pessoas ficam muito escravas da paleta, né? Sim. Principalmente agora, o outono, deve ter muitas pessoas te procurando pra ver lá a sua coloração pessoal, né? Sim, agora até já tá mais difundido, né? Que a análise cromática, como eu falei, é apenas um conhecimento. Mas, no início, aí deu uma apiração, né? Era tipo assim, ah, vou pintar a minha unha do pé, qual é a minha paleta de cores? E, na verdade, a paleta de cores, ela tem uma interferência, assim, na nossa imagem, Mas somente numa repetição do rosto. É somente nessa região que vai repetir, então, o tom do cabelo, o tom do olho, e assim por diante. Então, daqui pra baixo, não importa a cor em relação à paleta. Dai, qual é a importância, né, de ter a sua paleta de cores e fazer a consultoria? Então, na verdade, a paleta de cores é apenas pra te ser mais prático no seu dia a dia, né? Ah, eu não sei que cor usar hoje. Então, vai na paleta de cores que vai dar certo. Por quê? Porque ela faz uma repetição da sua imagem. Então, com certeza, ela vai estar dentro da estação que representa a tua imagem. Então, não tem como dar errado. Muito obrigada, Dai, pela tua participação. Muito obrigada. Lembrando que o Aliadas Fashion é um oferecimento de cheiro da casa.